Que legal! Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro Luiz E alguns mistérios foram deixados no episódio A Premiação ou The Supers de Força Danger Esse episódio saiu mais recentemente no Paramount Plus e na Nickelodeon Brasil Se você quiser assistir, assiste lá que esse vídeo vai conter alguns spoilers Desde que esse episódio saiu, eu vejo o pessoal estranhar e ficar se perguntando quem são os super-heróis novos apresentados E até se perguntando por que será que eles nunca deram as caras antes, quando os outros heróis principais precisavam Exemplo, na última aparição do Rick Twittler foi noticiada em jornal a loucura que ele queria fazer de destruir a internet E o Capitão Man, a Força Danger, o Henry precisavam de muita ajuda, mas eles não tiveram E qual é a desse evento, Sampias? Por que será que nem o Kid Danger e nem o Capitão Man nunca foram a esse evento de super-heróis? Já que o evento acontece há mais de 40 anos Será que tudo isso é um furo de roteiro bem gigante? Hoje vamos comentar mais sobre esses super-heróis e sobre esses possíveis furos de roteiro com teorias Por isso já vai deixando seu like e se torna um membro aqui do canal, um membro Danger, para receber benefícios exclusivos Feito isso, primeiro eu vou apresentar os novos super-heróis Os primeiros super-heróis que já aparecem são assistentes Os irmãos rãs, quer dizer, os irmãos sapos Eles são dois répteis que têm habilidades bizarras Como soltar gosmas de suas mãos E eles têm uma língua gigante que pode enrolar qualquer coisa Devem poder até grudar nas coisas Além disso, eles são muito traiçoeiros pelas atitudes maldosas que tiveram com a Força Danger nesse episódio E foi mencionado que eles são assistentes do seu pai, que é o super-herói, o pai deles, o sapo Ao que foi mostrado, eles ganham o evento Sapie há 4 anos seguidos E devem ganhar nos próximos Ou seja, eles estão na ativa como heróis há um bom tempo, bem antes da Força Danger E por isso que é muito estranho eles nunca terem aparecido na mídia, sei lá, por ali na cidade de Swellville Já o próximo super-herói apresentado é o Lightspeed Que tem o poder da super-velocidade Ele aparentemente tem uma identidade secreta Pois usa um capacete que esconde o seu rosto E ele trabalha de garçom no evento The Supers Ele que serviu comida pra Força Danger, mas os irmãos Sapos foram roubar Pode ser que ele também seja um garçom em algum outro restaurante popular por aí Não dá pra saber mais sobre ele, né? Porque não tem um grande background apresentado desse personagem, infelizmente Mas outros heróis também aparecem E no caso é uma mulher misteriosa aparece ali E ela usa um vestido rosa e uma máscara rosa também Eu não faço uma mínima ideia de qual seja a habilidade super-poder que essa mulher tem Pode ser que ela seja como uma Supergirl cheia de poderes extraordinários Ou como uma Batgirl sem poderes com habilidades de combate corpo a corpo mesmo E essa super-herói, né? É mais uma figurante mesmo do que qualquer coisa, né? E tem outros 3 super-heróis que também seguem o mesmo padrão dessa aí Na verdade, ela até que apareceu em uma cena a mais, essa mulher de vestido rosa E pelo menos deu para ver o rosto dela Já dos outros 3 que chegam a aparecer, não dá pra ver nada deles praticamente E infelizmente, nem os atores que interpretaram esses personagens eu consegui achar Mas de qualquer forma, deu para ver que desses 3 desconhecidos 2 são homens e 1 é uma mulher E por último, a heroína que eu achei mais interessante que apareceu Foi a Major Baby da 5ª geração Eu tenho falado bastante dessa super-heróina em alguns vídeos recentes aqui do canal E vocês já devem estar carecas de saber que ela tem habilidades militares, né? Ela é uma prodígia militar Vem da família dela, isso Eu sinceramente teria colocado outros heróis nesse evento aí de super-heróis Já que é um evento tão influente assim Como o Monsieur Man, né? O Capitão Man francês Os Thundermans, se tivesse como Ou até o Liu Danomate É isso mesmo, o Liu Danomate Que até então, a mídia, vê o Liu Danomate como um cara bonzinho Ele ainda não apareceu lá no jornal da KLVY Como o Rick Twittler, o Drax, ou o Miniac e companhia Que já aparecem tacando terror Ele só apareceu fazendo bem Tem muitas notícias boas do Liu Danomate por ali Ele ajudou o Capitão Man no episódio que ele apareceu de Força Danger Ele poderia aparecer Nossa, isso é muito interessante Mas agora que entendemos um pouco mais Quem são esses super-heróis Ou quase isso Vamos às teorias Para consertar esses buracos que ficaram na história Primeiro Por que será que esses heróis Nunca apareceram antes Em momentos que foram necessários, hein? Não tem uma explicação oficial Uma explicação tão lógica Mas a gente tem algumas teorias Algumas coisas que podem responder essa dúvida Eles podem nem ser super-heróis Da cidade de Swellville E sim de outras cidades vizinhas E então, como o Capitão Man Que é basicamente um Capitão América Só de Swellville Que raramente protege outros locais Ele já chegou até a proteger outros locais Mas só quando foi conveniente para ele Ué, mas por que falar de mim? Então esses super-heróis Realmente podem seguir esse padrão Podem ser assim Outra teoria É que pelo que é nos mostrado O super-herói oficial da cidade de Swellville Eu já disse, né? O Capitão Man Ele tem um contrato com o vice-prefeito Ele recebe pra isso O comissário de polícia O cara que tá ali monitorando os crimes Que acontecem Basicamente o delegado Ele sempre fala com o Capitão Man Sobre os crimes pesados da cidade Até um símbolo para chamá-lo Foi providenciado Então, realmente a mídia faz questão De mostrar apenas o Capitão Man Por isso que esses outros heróis Não aparecem Eles vão aparecer raramente Mas Quem vai ganhar a E-BOP Sempre é o Capitão Man E claro Os seus assistentes que ele escolher Como o Kid Danger E até mesmo a Força Danger Agora Qual dessas teorias vocês Mais acham Plausíveis? Deixem aí nos comentários E agora Na segunda teoria É para eu explicar O porquê que esse evento O Supias nunca apareceu Nunca aconteceu antes Já que ele existe Há mais de 40 anos E também o porquê Tanto o Capitão Man Quanto o Kid Danger Nunca foram chamados Ou indicados Para esse evento A parte do evento Nunca ter aparecido antes Pode ser explicada Porque esse evento Não aconteceu só em Swellville Todo ano Pode ser que ele aconteça Em uma cidade Ou em um país Ou em um local diferente Porque não é possível Que se esse evento Realmente é tão fluente E acontece só em Swellville E ele é tão antigo Não é possível Que o Capitão Man O Kid Danger Nunca tenha ido Nunca tenha aparecido Em Harry Danger Eles indo Mas E por que o Capitão Man É o Kid Danger Nunca foram convidados Ou indicados Para esse evento Provavelmente O Kid Danger Ou melhor O Henry Realmente nunca tenha ido A esse evento Apesar de eu achar Que ele merecia ir sim Ele é um dos melhores Assistentes do Capitão Man Na verdade Ele é o melhor assistentei E a explicação para isso Pode ser ligada Ao mesmo motivo Do Capitão Man Não ser indicado Ou convidado Ao evento Se realmente Cada evento Se passa em uma cidade Diferente todo ano Talvez o Kid Danger E o Capitão Man Tenham sido até chamados Em outros anos Anteriores Em algum momento Mas devido a distância Eles preferiram não ir Já que não era em Swellville Era um local mais longe Talvez Só que eu acredito Que o Capitão Man Em si Só o Capitão Man Sem o Kid Ele já tenha ido sim Em alguma edição Desse evento Alguns anos atrás Seja lá qual cidade Tenha sido essa edição Ele pode apenas ter ido E aprontado Alguma coisa muito feia Que causou ali Alguma confusão E isso proibiu Ele De ser chamado Nos anos seguintes E eu não duvido Dessa possibilidade Porque ele aprontou Nesse evento Mais atual que teve Ele roubou o prêmio Dos irmãos Hans Dos irmãos sapos Quer dizer Para dar para a Força Danger Até fazendo uma referência A treta real Entre o Kenny West E a Taylor Swift Lá em 2009 No Vidic Musical Wars E eu acredito muito Que nos próximos eventos Que for ter Nos próximos Supes Nem o Capitão Man E nem a Força Danger Muito menos o Hermione Vão ser convidados Chamados Vão poder dar as caras Nesse evento Devido a esse roubo A essa confusão Que o Capitão Man Gerou ali E essas são As minhas explicações As minhas teorias Infelizmente o Danger Verso Gosta de deixar essas pontas Mas e você O que acha dessas teorias Sobre esses heróis E sobre o evento Supes Comenta aí Que eu quero saber O que vocês acham Se inscreve no canal Para sempre receber Mais teorias Como essa Explicando As pontas soltas Do Danger Verso E muito obrigado Por assistir